Gil Semedo Yeah, yeah Charbel Ai Oh Minha teve tudo o que sonha Já não é mulher de tudo raça Mas foi mulher africana Que consegui deixar com água na boca Oh, yeah, yeah Te dou vontade de sentir o cheiro Oh, yeah, yeah Te corrimona no cabelo Oh, yeah, yeah Que ouve o voz na minha ouvido Vou tá fazendo xin-te Sabe, só sabe Digo o lado que a minha tá xin-te e sabe Sabe, forte e sabe Digo o lado que a minha tá xin-te e sabe Já em viajar de norte a sul Mas foi na boa olhar que me encontrar Minha amor é beza e minha sossego Sima brisa que tá bem demais Oh, yeah, yeah, yeah Que é na vontade de sentir o cheiro Oh, yeah, yeah E o lado que a minha tá xin-te e sabe Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Só sabe Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Porque sabe Sabe Só sabe O que não é de alta dança O que não é de alta dança Sabe Forte e sabe Com sabor africana Com sabor africana Sabe Muita fase de gente sabe Muita fase de gente sabe Sabe Muita fase de gente 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 sabe